E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Altair, hoje trago para vocês mais um vídeo. Então, a CD Projekt Red finalmente lançou as notas do patch 1.2, que vai ser um patch gigantesco segundo as notas. A lista de atualização é bem extensa, tem dezenas de correções. Eu vou comentar algumas coisas sobre as notas, algumas coisas que eu achei mais relevantes, mas tem muito mais coisa, vou deixar na descrição também o link das notas. Você pode ler na íntegra. Então, de um modo geral, eles fizeram as correções de texturas em objetos distantes. Então, em alguns casos, ficava bem feio. Você via um objeto, um estabelecimento, um veículo, até mesmo um NPC a uma certa distância, ele ficava com a textura toda zoada. Em alguns casos que tinham luz de poste, por exemplo, a imagem ficava flicando, que é aquele efeito de ficar piscando. Então, segundo as notas do patch, eles corrigiram esse tipo de problema. Eles incluíram a função do Ray Tracing também para as placas AMD, que não tinham até então o suporte no Cyberpunk 2077. Agora vai ter via atualização. E é óbvio que você precisa atualizar a sua placa para poder usufruir dessas novas opções. O novo patch promete também grandes melhorias no desempenho para consoles da geração passada e computadores que não têm um desempenho tão alto para jogos. Então, eles prometem otimização nessas plataformas. Playstation 4, Xbox One e PCs com placas que não são da série RTX e equivalentes a DMD também. Isso eu acho um ponto crucial, pessoal. Essa foi a causa de muita gente desistir de jogar, porque simplesmente não tinha como jogar no Playstation 4 e Xbox One. ou até mesmo quem tinha uma placa que não é da série RTX por conta de travamentos, bugs, quedas de FPS. Então, segundo a nota do patch aqui, desses novos patches, isso será solucionado. Eles corrigiram também diversos problemas nos consoles. O Xbox, por exemplo, quando você apagava um save, o jogo travava muitas vezes. Ou quando você trocava de perfil com o jogo aberto, o jogo também travava, crachava. E segundo as notas, esse problema também foi corrigido. Aí, pessoal, tem muitas outras correções que eles citam no patch, inclusive em relação a quests, várias quests bugadas eles arrumaram. Tinha bugs que eu nem sabia que existia. Eu tenho certeza que você, quando ler também, vai ver que tem coisas que provavelmente você nem sabia que tinha. Mas como é um game multiplataforma, cada pessoa vai ter realmente uma experiência diferente. Eles prometem também algumas melhorias de interface, aquelas que eu falei no vídeo anterior sobre o sistema de direção, configuração de botões. Quando o carro ficar preso no meio fio também, vai ter um mecanismo lá, né? Um centro de gravidade dos veículos vai mudar um pouquinho. Para você conseguir burlar a física, né? E conseguir tirar o carro quando ele estiver preso. O que vai facilitar bastante no gameplay. Entre muitas outras alterações que eles prometem. Vamos ver, então, quando que eles vão lançar. Porque não tem data, eles lançaram só as notas do patch. Eu acordei achando que já era o patch já. Mas os caras só lançaram a nota. Eu não sei se para ganhar mais tempo, provavelmente sim. Então, se eles estão lançando essas notas agora, é capaz que daqui, talvez uma semana, saísse os patches aí. Mas, como eu falei, sem, por enquanto, sem nenhuma data específica. Espero que saia, né? Seria bom se saísse antes de abril, né? Tem aí dia, tem hoje e amanhã. Ainda para fazer essa atualização aí. Tomara que venha, cara. Porque já, né? Já passou da hora já. E essa quantidade de correções, a gente tem aí a prova que realmente o jogo estava tão quebrado, tão quebrado, que os caras têm que fazer dezenas de correções. É um absurdo, cara. É um absurdo. O jeito que esse jogo saiu, ele parecia um alfa, cara. Sabe? Um early access. Esses jogozinhos aí que tem na Steam que o pessoal vai desenvolvendo e lança no meio de desenvolvimento. Só que aqui é diferente. É diferente que você não consegue jogar o alfa, né? Muitas empresas lançam jogos em alfa, só que você consegue jogar, né? Aqui em Cyberpunk, e muita gente não conseguiu, cara. Diversos problemas. Bugs, né? O bug a gente até entende. O jogo já saiu cagado mesmo, mas alguns bugs a gente consegue até entender e deletar, né? Da mente. Acontece muito em jogos da EA e da Ubisoft. Mas bugs em quest, cara. Você fica impedido de prosseguir numa quest, principalmente quests principais, é bizarro, né? No mínimo, bizarro. Então, é realmente vergonhoso. Agora só nos resta aguardar a boa vontade da CD Project Red e nos dar a data do lançamento desse patch. E pra quem ainda tem interesse, baixar o patch e fazer o teste. Realmente não tem mais o que fazer. Eu, como falei pra vocês já anteriormente, eu tô guardando os DLCs, né? Porque o jogo já não tem mais o que fazer. Então, eu não vou ficar baixando aí só pra ficar testando o patch. Eu tô guardando realmente as DLCs. Espero que venham coisas concretas, coisas interessantes, né? Missões grandes, missões bem elaboradas. Eu espero, né? E acima de tudo, que venha grátis, né? Porque depois de tudo isso, eu acho que o mínimo que a CD Project deveria fazer é lançar alguns DLCs gigantescos e grátis, né? Isso é o mínimo que ela poderia fazer depois de tudo que ela fez com a gente, né? Fazendo de palhaço. Beleza, então, pessoal. Eu queria falar pra vocês. Não esquece de comentar aqui a sua opinião. Eu quero saber o que você acha de toda essa situação. Eu sei que muita gente vai dizer. Nossa, o jogo já morreu. Altair muda de tema, isso que lá, etc. Mas comenta aqui embaixo, eu quero saber. E se você também leu as notas do patch e o que você achou das atoriações, vai mudar a sua vida em alguma coisa. Se não, comenta aqui também, beleza? Então não esquece do like e me segue no Instagram e Twitter arroba Altair Play. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho